A Justiça Federal em Curitiba aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra os operadores Jorge Luz e Bruno Luz e outros sete alvos da Operação Blackout. A repórter Evne Araújo ao vivo tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Erika. Todos foram denunciados por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, eles atuavam como facilitadores na entrega de dinheiros a integrantes das diretorias da Petrobras. O Jorge Luz, por exemplo, foi citado em dezembro de 2015 no depoimento de um ex-diretor da Estatal, o Nestor Severo. Erika. Obrigada, Evne, pelas informações.